O que é a cabo? O que é a cabo? Foxson E o J.P.S.A.N.D.S.A.N.D.S. Exato! O último giro O último giretto E da la barata O tutto é a cabo Fox Bravissimi i valerini E não conhece aqui o giro, liso, balzer lento Andamos indietro da nossa infância? A nossa? A nossa, não Ah, sim, 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 também a nossa Se lembram da publicidade barilha? Andeles Himna A nossa? 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 A nossa?